Música Code, comunicar, design, exa de caudas da rainha Desisto Começou por Barcelona em 2013, pelas mãos de Margarida Borges e Ricardo Martins Como escapatória à rotina e desejo de experimentar no campo da edição independente No regresso a Lisboa, 2016, decidem começar a funcionar também como estúdio de design gráfico e oficina de risografia José Mendes passa então a integrar a equipa A Desisto trabalha no espectro cultural e comercial e desenvolve projetos no campo da educação Obrigado, boa conferência Olá, boa tarde, obrigada pelo convite Nós fomos a Desisto Eu chamo-me Margarida Borges, sou designer de comunicação Sou licenciada em design Tirei um mestrado em Barcelona de design gráfico Estive a trabalhar uns tempos em Barcelona Num estúdio chamado Clássico BCN E praticamente desde que saí da faculdade da licenciatura que trabalho como freelancer Sou eu Olá, eu sou o José Eu comecei como designer gráfico a estudar no IAD E depois parti para Barcelona Para o mestrado, conheci a Margarida e o Ricardo Depois voltei para Lisboa Para trabalhar no mundo da publicidade Durante uns tempos Fugi e escapei-me durante dois meses para a Ásia E depois para Londres para trabalhar como freelancer Design gráfico durante um ano por lá E depois voltei para Lisboa Para me juntar a estas duas carinhas Para a Desisto Pois eu, ao contrário deles Não sabia muito bem o que é que queria fazer da vida E andei perdido uma série de anos E acabei por ir acabar um curso de ilustração a Barcelona E foi por lá que percebi que queria mesmo fazer design E tirei o mestrado Que depois seguiu Acabei por fazer um curso em tipografia suíça E projetos editoriais E depois por cá Fazia outras coisas Mais web Isto começa tudo mais ou menos em Barcelona Nós já estávamos Eu e a Margarida um bocado para fugir Ao dia a dia Estávamos envolvidos em projetos de edição independente Muito com a ligação com o Carlos na altura E começamos E por 2013 Começamos a aliançar uma coisa Que seria a Desisto Que seria a Desisto Mas só quando nós voltássemos a Lisboa Pronto, e chegámos por cá Queríamos muito Fazer coisas fora do âmbito do design gráfico Experimentar Gerar conteúdo Experimentar Fugir a uma coisa meramente visual E pronto, e é isso Começámos nesta aventura Um bocado da edição independente E da curadoria E depois em 2016 Decidimos começar Como um estúdio de design gráfico E chamar o Zé Ainda ensaiámos ali uma série de nomes terríveis E depois chegámos à conclusão Que devíamos continuar Com esta Dentro desta Dentro da Desisto E é isso A Desisto Existe muito dentro do mundo da tipografia E da produção São as coisas que nós mais exploramos E a certa altura descobrimos a risografia E isso fez com que nós começássemos a Com que nós arranjássemos máquinas para nós E começássemos também a produzir E ajudou-nos muito também na Na criação de projetos E pronto Não depender de ninguém Fazermos tudo em casa Sim, desde o ano passado também começámos A investir em educação No sentido em que colaboramos Com a ETIC Em dois cursos diferentes E também já Temos a oportunidade de dar alguns workshops E estamos a planejar mais alguns Sobretudo com enfoque em produção Porque temos sentido muito Que é uma área muito publicada Que só quando os designers Efetivamente entram no mercado de trabalho É que encontram esses problemas E têm que os aprender a solucionar O nosso primeiro projeto Foram as Parasitical Interviews Que basicamente em 2013 Convidámos o Ricardo Leite Que fez a ilustração que está adorada São basicamente umas entrevistas Num A5 Impressas a uma cor Em risografia Os primeiros números fizemos em Londres Porque ainda não era uma coisa muito utilizada Nem por cá Nem por Espanha E depois de repente explodiu Primeiro em Espanha E depois cá Ou seja, já há muitos sítios onde se pode fazer E são umas entrevistas Que nós fazemos Em inglês E parasitamos livros Em livrarias Hoje em dia já temos contactos com muitas editoras E enviamos diretamente para as editoras E elas parasitam os seus livros E a ideia é um bocadinho Dar a conhecer pessoas que nós gostamos Admiramos Algumas que já conhecíamos Outras que não conhecíamos Como por exemplo é o caso do Benoit O Baudouin Um tipógrafo Que nós gostamos muito E conhecemos através deste projeto E basicamente é isto Nós fazemos as entrevistas Produzimos Hoje em dia já produzimos nós as entrevistas Porque criámos o nosso próprio ateliê de risografia A ideia toda também era Como é que nós como designers Podemos gerar conteúdo que não é gráfico Que também foi uma coisa que nós Contactámos muito em Barcelona Com a ideia de os designers criarem conteúdo Para além do conteúdo gráfico Trabalhar com artistas Era um bocadinho um exercício marginal Hoje em dia já se concentra Sobretudo em edições especiais Também um bocadinho pelo nosso dia-a-dia de trabalho Que é muito diferente Fazer a gestão do estúdio de ser freelancer E nós estamos a aprender isso na pele E este número O número 5 Foi com um artista Que é o Michael Fleary Que é um escultor É a única que tem duas cores Foi uma edição especial Enquanto estávamos em residência Na Bélgica Mais à frente falo sobre isso Esta foi Uma que fizemos à Vera Marmel E integrada nos livros Que se chamam Small Press Que fazem um compendium De tudo aquilo que foi impresso em Portugal E esta é a única que temos em português Foi para celebrar os 20 anos 21 anos 21 anos da BDTECA de Lisboa Que convidámos o Daniel Lima E é a única edição em português A SPAM É uma publicação de política e arte Em que tem dois lados O lado A e o lado B Que são o espelho um do outro Um lado contém Contém um ensaio sobre Sobre a cultura pop Escrito por Bernardo Castro E ilustrado pelo Braulio Amado O lado B Vermelho É Escrito por Diogo Duarte E uma ilustração do André Lemos Sobre o punk Sobre o punk na Europa Este projeto Foi um projeto que desenvolvemos Em uma residência Completamente Completamente visitada Fomos a uma feira De publicação independente Fomos muito focada Em livros de artista Em Barcelona Chamada Artes Livres Como as mesas eram caríssimas Fomos três editoras Para uma mesa de um metro E fomos assim um bocadinho Experimentar Na realidade Todos conhecíamos a feira Éramos compradores Mas nunca tínhamos estado lá E pronto Acontece que ganhámos uma bolsa Para ir três semanas Para a Bélgica Para uma residência Com tudo pago Eles depois arrependeram-se um bocadinho Porque não se tinham percebido Que éramos tantos Mas conseguimos ir quase todos E tivemos lá três semanas E desenvolvemos tudo O conceito A peça toda Todos em conjunto Isto também foi em 2005 Por isso foi um bocadinho Numa altura Em que falava-se muito Toda a questão da crise A Europa do Sul Essas questões todas E nós sendo portugueses e espanhóis Indo para a Bélgica Achámos que fazia sentido Fazermos um levantamento Sobre a Europa E tentar aprender um bocadinho Sobre aquilo E criámos esta peça Que tem este contentor Foi tudo produzido por nós Experimentámos uma série de técnicas Que não conhecíamos Algumas não integraram A publicação final A capa em serigrafia Com um papel que É diferente dos dois lados Contém basicamente Três objetos Um impresso em serigrafia Sobre o papel de batatas fritas Aquele papel Onde eles enrolam as batatas fritas Outro em riso A três cores E o projeto mais complexo Talvez tenha sido As impressões destes retratos Que são Cada folha chega a ter Trinta impressões E tentámos gerar estes retratos Robôs Que representam cada um dos tratados Com a superposição E trabalham nas opacidades De todas as pessoas Que assinaram os tratados Em representação dos respectivos países Foi um trabalho que desenvolvemos Com outras editoras E só conseguimos fazer 17 Porque já foi complexo Sem tão pouco tempo Mas são 17 números Agora vamos falar um bocadinho Do trabalho que desenvolvemos Como estúdio design gráfico O Pedro chegou O Pedro O Aka Cordeónia Chegou a pé de nós Com o intuito de Nós fazermos a marca Até então Tinha sido sempre ele A fazer todas as coisas gráficas E pronto E era pensar um bocadinho Nos trabalhos que ele estava a fazer Muito também para a galeria E pintura mural E fazer uma identidade E um site E pronto Algumas coisas também já vamos mostrar E pronto E acabámos por pensar Nesta tipografia A nossa ideia Que fosse uma coisa Super impactante Que preenchesse o sítio Onde está Que não estivesse ali A pedir licença E pensámos Tendo em conta Esse conceito Pensámos nesta tipografia Que é a cinderblock E a ideia É que exista sempre Em toda a área Do sítio Onde está a ser produzido Pronto E é isso Estas são algumas das peças Que nós criámos para ele Os cartões São uma sándwich Em que são Três papéis diferentes O papel do meio É da cor Do foil Usado Isto são tudo Impressões de hot foil E ela tem assim O interior Do cartão É da cor Do foil Escolhido E pronto Isto foram algumas peças Que criámos Para o Pedro A nossa ideia É que funcionasse Para além da ideia De logo Sempre que nós usássemos A tipografia Se percebesse Que é daquela pessoa Daquela identidade Mais do que um logo Nós queríamos criar Um sistema visual E que esse sistema visual Vivesse só por si Não fosse sempre preciso Cair ali um carimbo Com o nome dele Para se perceber Que era uma coisa dele E então Achámos que O uso da cor Das cores que escolhemos Para a identidade E o uso da tipografia Em si Podia ganhar Essa dimensão E fizemos o site E pronto Vamos mostrar Só como é que funciona Aqui na parte Na home Porque há um bocado Para perceber Esta ideia de flexibilidade Que nós queremos Imprimir No projeto E é isso É um trabalho Que estamos a desenvolver Outras peças Para o Pedro E tem sido um prazer Um bocado descobrir Estes Os novos layers Dentro do próprio Sistema visual A frutaria Foi um projeto Muito interessante Para nós Porque Um cliente O cliente Neste caso Veio ter connosco À procura de Algo Ele não sabia Não sabia ainda bem O que é Sabia o que é Que queria fazer Era um café Que vendesse fruta E confiou totalmente Em nós E isso É um alívio Para qualquer designer Acho eu Que é Tomem lá Façam o que querem O que quiserem Nós Pegámos numa Um bocadinho Na lógica Do que o Ricardo Estava a dizer Gostamos de criar Sistemas Flexíveis Que sejam reconhecíveis Não só por um logo Não só por um stamp E por uma escolha De produção Por uma escolha Tipográfica E por isso Temos sempre atenção Ao trabalho Tipográfico Por trás disso E neste caso Pegámos numa Type Que era a Frank E decidimos Dar-lhe uns pequenos Toques Para tornar o logo Um bocadinho melhor Do que a Frank Fazia A nosso ver Obviamente E depois Na parte de produção Há sempre uma escolha Que temos cuidado Nos papéis A nível textura A nível de cor Que tenha ligação Sempre com o projeto Obviamente E depois Trabalhámos a parte De produção De como é que vai De como é que vai Funcionar A nível gráfico Com o cunho Que neste caso Vai ter interação Com a parte Com a parte Das costas Do cartão Nos pósters Foram criadas As ilustrações Através da Type Da Frank Que lá está Mais uma vez Vai buscar aquela ideia De que Vai ser reconhecível Ou não Através do logo Da frutaria Mas através De Das ilustrações Da forma Como se escreve Através da Type Em si Criámos ainda mais Peças Através Deste projeto Que foi muito interessante Porque podemos Pegar em peças Que não tínhamos Feito até agora E explorar Novos materiais E novas técnicas Uma delas Um neon Que é Uma coisa Que nós já andávamos A querer fazer Há bastante tempo E que não é barata Para nós E portanto Lançámos a isso E ele Gostou imenso Da ideia E está muito orgulhoso De ter o neon Na porta Estas são imagens Do espaço Como é que ele se comporta Tem ali O menu pendurado Nas prateleiras Tem esta placa Que foi Que levou com uma tinta De ardósia Para poder ser preenchido Todos os dias Com o menu À mão Que A lógica Que se tenta fazer Até A pessoa de lá Assumiu Que tentava imitar Um pouco A Type Que é engraçado E as próprias cores Atribuiu As próprias cores Comprou as canetas Das cores Da marca E os cartazes Expostos Na Na parede Para preencher Uma parede Que ele não sabia bem Que queria fazer Isto foi É bastante interessante Porque pegámos No projeto Desde o início Quando ainda Estava em remodelação O espaço E o próprio cliente Abordou-nos A perguntar O que é que O que é que Achávamos A nossa opinião Sobre o espaço Em si Isto é Ótimo Quando Estamos a trabalhar Em equipa Com o cliente O que não acontece Muitas vezes Mas acho que É O objetivo É trabalhar Sempre em equipa Com o cliente Nunca haver Uma separação Muito grande Este projeto A produção Da nova exposição Do Bordal Abordou-nos Para fazermos A comunicação E a identidade Dessa exposição A exposição Chama-se Atero E nós Este é o logo Final O logo Que nós usamos Na exposição É de uma tipografia Da Dínamo Que se chama Galápagos Essa tipografia Nós achámos Que devíamos Mudar uma série De coisas Se calhar Exato Isto é Havia aqui Um monte de coisas Que nos irritavam Profundamente O espaço entre os T's A grossura Da linha Entre letras E nós quisemos Mudar isso Para ficar tudo Mais coeso E comunicar Um bocado Esta ideia De célula O trabalho Do Arthur É muito De pegar Coisas Pequenas Partículas Pequenas células E ir construindo E nós quisemos Que a identidade Da exposição Refletisse Isso mesmo Isto foi uma das peças Que fizemos É um convite Que é feito Em termografia E pronto A termografia Tem este Feeling Assim Ganha esta textura E fica brilhante E pronto Era uma das coisas Que queríamos explorar Muitas vezes As peças São peças Que têm Condicionantes De budget Isto era uma Maneira Simples De contornar Algumas dessas Condicionantes Isto são os pósteres Aqui no trabalho Do Atero Usámos sempre Uma escolha De cores Que se reflete Nos papéis Os papéis São daquela cor E queríamos Que ganhasse Uma consistência Que também Não pisasse O trabalho Do Arthur Que as cores Do Arthur E a forma Como ele Trabalha Graficamente Existissem Num plano Diferente Desta camada De design gráfico E pronto Acabámos por fazer Um levantamento Das cores Que ele usava Perceber onde é Que poderíamos existir E depois criar Este sistema Muito assente Na tipografia E que permitisse Sem Contaminar Sem manchar Demasiado O que está Por trás Comunicar Aquilo que tínhamos Comunicar Isto aqui Foi um dos Flyers Da exposição Também Adianta dizer Que há uma Uma preocupação Muito grande Por parte Do Arthur Em usar Material reciclado E a maior parte A maior parte A totalidade Da realidade Das coisas Que usámos Aqui São São papéis Reciclados E mesmo Aqueles que não Parecem Que é uma coisa Curiosa Que é quando Estamos a usar Um papel Reciclado Que não parece Reciclado Por vezes Para o cliente Não faz muito sentido Há ali um clash Estranho Um papel Reciclado Deve parecer Reciclado Mas nós Acabamos por usar Aqui uma série De papéis Que não têm Esse caráter Mas que passam Por essa Por essa Ideia Pronto É uma Lombada Suposta E o primeiro E o último Caderno São a duas cores E as obras Do Arturo Vão a Vão a Full Color Para podermos Comunicar As obras Como elas são Isto é Folha de sala E é engraçado Que Muitas vezes O design gráfico Vai buscar De um artista E Contamina Contamina O design E aqui Acabou Aconteceu Uma coisa Curiosa Que nos deixou Super contentes Que foi Um bocado Contrário Também A camada De design gráfico Acabou por Dar uma ideia Ao Arturo E o Arturo Acabou por usar Da ideia Da estrutura Do logo Para fazer Uma peça Também Estas são Estas são Algumas das fotos Na exposição A ótica Do sacramento Foi um desafio Novo Para nós Porque Já existia Uma identidade Em si Já existia Este logo E eles Não queriam Alterar E foi Interessante Para nós Ter uma abordagem Nova Para isto Sem pegar Desde raiz No projeto Por isso Decidimos Arranjar Sempre uma tipografia Pensar Numa tipografia Secundária Para reagir Ao que era Esta marca Com uma curadoria Muito especial Dos óculos Que vende Pegámos Numa Type Mais Elegante Para contrastar Com o que Tínhamos No logo Que era Uma helvética E decidimos Dar-lhe Uns pequenos Suíços Nos As Que Nos permitiam Dar-lhe Uma dinâmica E um toque Interessante A identidade Depois Partimos Para a produção Mais uma vez Uma seleção De papéis Em que No caso Dos cartões Temos uma Contra-relagem De papéis Que de um lado É um Stone Com um pequeno Embossing Não se nota aqui Mas ele Tem uma leve Textura E do outro lado Para contrastar Na parte Em que leva O cunho Temos um Citrine Mais Dinâmico Para contrastar Com o Stone Criámos mais peças Como os sacos Onde tivemos A possibilidade De trabalhar Materiais novos Que ainda Não tínhamos Trabalhado muito E Desenvolvemos Essa parte Tanto a nível Do interior Do saco Como Do exterior De cores E interação Dos cores E depois Uma parte Muito importante Para nós Deste Projeto Que ele Queria modificar Que já estava Muito datado Era o site Deles E aí Nós passámos Mais tempo Nós Dedicámos-nos Dedicámos-nos Mais a tentar Criar Como tínhamos Pouca Informação Tentámos Criar uma Dinâmica Maior Para o Utilizador Para ele Poder ter Uma interação Maior Com o site E poder Dedicar Um tempo Especial Ao site Diferente Como vêem Aqui na parte Das margas A parte De sobreposição Uma divisão Sempre com o cuidado Das cores Serem sempre O mais próximo Possível Do início Ao fim Tanto A nível De papéis Como a nível De cores No web E agora Os próximos Dois projetos Que vos trazemos Aqui São projetos Que estão A acontecer Agora Por isso Não têm As imagens Muito Acabadas Mas O Alios É um É um evento Que acontece No Lux Eles contactaram-nos Em janeiro Mais ou menos Para Para começarmos Com eles A fazer Uma espécie De um sistema Gráfico Que fosse Reconhecível E que fosse Completamente Diferente Do que é visto Dentro deste Contexto Da música Eletrónica E Eles basicamente Pediram-nos Para criar Uma estrutura Onde A ideia É que cada Póster Faça parte Desta coleção Utilizando sempre Cores puras Melhor Explicado É cores Que podemos Nomear O verde O azul O vermelho Não pode ser Uma cor Entre o azul E o verde E A ideia É que A imagem Que vai No póster É sempre De um input Manual E temos Muito pouco Tempo Para fazer As respostas Sempre E Até agora Fizemos Dois Um com Recortes Com Uma Fissoria Fia em Recortes E outros Com Uma Mancha Tinta A rolo E a ideia Aqui É muito Explorar A manualidade Explorar A ideia É Criar Uma peça Única Dentro De uma Estrutura Que se Repete Sempre E que é Sempre Igual E criar Uma Comunicação Coesa E Para o Mesmo Cliente Ou seja O Alis Acontece No Lux Aqui Em Lisboa Mas Eles têm Um festival De música Eletrónica E arte Em Faro Que Este ano Vai ser A segunda edição Acontece Em 7 8 E 9 De junho E Eles Queriam Eles Tinham Uma visão Para o Projeto Muito Concreta Queriam Estar Próximos De uma Estética Quase De museu E Este ano Eles Têm Muitos Street Artes Convidados E Muitas Pessoas Que vão Estar Entrevir No Espaço No Local Ou seja Nós Tínhamos Uma Série De Ponto Chave No Briefing E ao Mesmo Tempo Eles Tinham Um Logo Que Encomendaram Ano Passado A um Designer E Parte Do Briefing Seria Utilizar O Logo Deles Que Caiu Na Primeira Proposta Porque Quando Nós Lhes Apresentámos A proposta Eles disseram Ah Já não Queremos Utilizar O Nosso Logo Queremos Só Utilizar Este Sistema O Para Nós Foi Um Lívio Porque Temos Mais espaço E Basicamente Trazemos Aqui Algumas Fotos De Coisas Que Temos Feito Estamos A Trabalhar Com Eles Desde Já De Janeiro É Uma Comunicação Muito Detalhada Há Muitas Peças Que Não Se Vêm Por Aí Mas Começam Finalmente A Sair As Peças Que Andam Coladas Pelas Ruas Isto É Um Poster De 170 A Duas Cores Do Line Up Final Depois Foram Feitas Uma Série De Serigrafias Com Mike Goes West Onde Nós Intervimos Com Spray E Depois O Mike Serigrafou A Camada A Preto A Ideia Também E Nós Deixámos Logo Isso Claro Na Risiografia Era Também Deixar Espaço A Os Proprios Artistas Convidados A Interviar Sobre Os Cartazes Entretanto O Mosaic Que É Um Dos Artistas Também Já Interviu Mas Pronto Estes Fomos Nós Que Fizemos Aqui São Uns Bilhetes Que Fizemos E Produzimos Fizemos O Design E Produzimos Nós No Estúdio É Risiografia Bastante Complexo Do Que Aparenta Porque São Cerca De 300 Bilhetes Em Que As Manchas São Todas Diferentes Ou Seja Requer Bastantes Masters Na Máquina E Há Duas Cores A Preto E Uma Cor E Depois No Final Ainda Colocámos Uma Base Serigráfica Por Cima Para Garantir Que Não Borra Nada E No Fim Tudo Ainda Leva Um Carimbo Seco Com Marca Do Festival Como Validação Dos Bilhetes Esta peça Foi uma das primeiras Que desenhámos Em Fevereiro Creio Que Basicamente Eles Queriam Arranjar Apoios E Tinham Uma Série De Reuniões Marcadas E Queriam Levar Uma Peça Com Identidade Para Essas Reuniões E Tivemos A Oportunidade De Trabalhar Com Um Casal De Fotógrafos Com Que Eles Estavam A Trabalhar Na Altura E Criar Uma Publicação Com Identidade Interativa Porque A Primeira Folha É Uma Folha Papel Vegetal Por isso Quase Podemos Virar A Página A Identidade E Para Eles Poderem Levar Para Essas Reuniões E Apresentar A Ideia E Por fim Muito Inusitado Na Semana Passada Coisa Que Nós Nunca Pensámos Que Ia Acontecer Pediram Para Desenhar Um Carro E Nós Temos Um Smart Mais Formal Que Está Em Produção Neste Momento Que Vai Ficar Qual Coisa Assim E Também Vai Ter Os Lados Diferentes E E Pronto Obrigada Questões? Olá Vocês Costumam Trabalhar Com Empresas De Papel Marcas Diretamente Ou Trabalham Com As Marcas Que As Gráficas Que Trabalham Têm Não Nós Trabalhamos Muito Aliás Uma Coisa Que Acontece Muito No Estúdio É Nós Temos Resmas De Papel Por Todo Lado Porque Por Um Lado Também Nós Usamos Papel No Estúdio Para A Risa E Nós Também Usamos Muito Uma Papeleira Que Quase Nenhuma Gráfica Cá Utiliza Agora Já Começo A Utilizar Mais Que É GF Smith Que É Uma Papeleira Inglesa E Por Isso Nós Estamos Muito Habituados A sermos Nós Encomendar O Papel E Levar A Gráfica Ou Pedir A Gráfica Para ir Buscar Esses contatos Que Têm De Papel São Empresas Que Têm Representantes Em Portugal Nem Todas Por Exemplo Casa GF Smith A Representação Mais Próxima Que Existe É Em Barcelona Se bem Que O que Acontece Muito É Por Exemplo Com Os Designers Escreve-se Para Casa Mãe E Eles Depois Reencaminham A Pessoa Mais Próxima De Nós Para Nos Ajudar Nesse Sentido É O Mais Com E A Nível De Contactos Passa Muito Também Pelo É O Mundo Das Gráficas E Da Produção Passa Muito Por Termos Muito Trabalho E Eles Começam A Levar Nos A Sério E Pronto E Até Então Tem Que Se Andar Ali A Bater À Porta E A Chatear E A Pedir Por Favor Mas Vale A Pena Mais Boa tarde Aquela tentação De arranjar Uma Justificação Para o Nome Na Realidade Nós Não Temos Nenhuma Sim Mas Acabou Por Coincidir Um Bocadinho Na Realidade Pronto É Um O Ricardo Está A Dizer Isto Nós Não Pensámos Muito Na Altura Mas Acabou Por Coincidir Um Bocado Nós Tínhamos Full Time Jobs Em Estúdios E Queríamos Criar Um Projeto E Fazer Edição Independente Um Para Sair Da Rotina Dessas Realidades E Acabou Por Ser Um Bocadinho Desistir Do Tudo O Reste Depois Acontece Que Eu Despedi O Ricardo Despediu E E Desistimos Dos Nossos Trabalhos Mas Acabou Por Ser Um Bocadinho Isso Nós Adoramos O Nosso Nome Mas Fertamos Ouvi Piadas É Curioso O Nome Acaba Por Ser Surgiu Muito Naquela Como Plataforma De Edição Na Altura Fez Nos Todo O Sentido E Depois Na Busca De Arranjar O Nome Para Estúdio Acabámos Por Sentir Que Era Uma Coisa Com Que Nos Identificávamos Já Tínhamos Ali Um Carinho Especial Por Aquela Designação Mas É Isso No Máximo Dos Máximos É Desistir De Uma Série De Coisas Que Existem Na Vida De Estúdio Na Vida Da Agência Com A Qual Nós Não Nos Identificamos Minimamente E Não Queremos Fazer Parte Eu Tenho Uma Pergunta Para Vocês Vocês Têm A Máquina De Riso Vocês Têm Um Ateliê De Portas Abertas Para A Rua Que Eu Sei Por Que Terem Um Ateliê De Portas Abertas Para A Rua Porque É Que Tem Uma Riso Que Eu Sei Que Funciona Para Vocês Portanto Vocês Em algum Momento Tiveram Necessidade E O Desejo De Fazer A Edição Por Conta Própria Mas Parece Que Ao Terem Portas Abertas Para A Rua Querem Também Que As Pessoas Venham Ter Convosco É Um Isto De Coisas Uma Forma De Acaba Por Purgar Uma Série De Stress Do Dia A Dia É Isso Acho Que É Super Importante Para Nós Que Seja Um Sítio Que Não Seja Aquela Ideia De Estúdio Fechado Que Ninguém Pode Entrar E Fazer Perguntas E Nós Tentamos Um Bocadinho Combater Essa Ideia Em Relação A Risografia Ficamos Super Fascinados Com O Meio Gostamos De Começar A Produzir E Sempre Que Aparece Alguém Com Uma Ideia Super Louca Acaba Por Ser Também Um Desafio Para Nós Tentar Produzir Aquilo Da Forma Como Nos Pedem Também Tem sido Um Bocado Laboratório Para Vocês Sim É Muito Aliás Há Uma Série De Workshops Que Estão Aqui Em Calha Nós Fazemos Risografia Para Outras Pessoas O O Que Acontece É Que Agora A Oferta De Risografia É Bastante Boa E Ainda Bem Há Muita Gente A Fazer Nós Somos Designers Por Isso Temos Um Trabalho Diário Que Acontece Todos Os Dias Por Isso Nós Não Temos Tido Grande Necessidade De Publicitar Nesse Sentido Porque Já Nos Chega Muito Trabalho De Risografia E Chega Nos Um Trabalho De Risografia Que Acaba De Ser Um Bocadinho Diferente Do Que É Feito No Sentido Em Que É Muito Virado Para A Produção E Para Os Acabamentos E Para O Produto Final Em Vez De Ser Cartazes Ou Coisas Mais Potencialmente Efémeras Já Fizemos Vários Livros De Artistas Mas Pronto Na Ensina-nos Imenso Para Depois Nós Produzimos Coisas Para Nós Sabemos Até Onde É Que Podemos Ir O Que Podemos Usar Portanto É Super Importante Que As Pessoas Venham Ter Connosco E Nos Proponham Projetos Mesmo Que Sejam Aqueles Mais Malucos Nós Neste Momente Estamos A Produzir Uma Coisa Para Nós Que É Assim Um Bocadinho Mais Hoje Ainda Há Aqui Uma Pergunta Olá Obrigado Por Terem Vindo O Vosso Trabalho É Fantástico Quero Dar Em Primeiro Lugar Os Parabéns Depois Queria Só Tirar Duas Curiosidades Rápidas Que Eu Tenho Uma Se Foram Vocês E Como É Fizeram A Programação Da Interpolação Da Cinder Block Para O Site Do Corlo E A Segunda É Se Podiam Dizer Qual Foi O Tipo Letra Que Usaram Na Expedição Da Cruella Ok Primeira Pergunta É Muito Simples É Muito Mais Simples Do Qualquer Pessoa Nós Andámos Ali A Bater Imenso Pedimos Ajudar Um Programador Nós Fazemos Programação No Estúdio Mas Fazemos Muito Básico Ou Seja Básico Básico E Normalmente Depois Trabalhamos Com Vários Programadores Que Nos Apoiam E Na Real É Um SVG E Aqui Basicamente Está Dentro De Uma Div E Aqui Responde Automaticamente Ao Quando Tu Mexes A Janela Que É Uma Coisa Que Não Fazem Tanto Como Nós Gostávamos Porque De facto Eu Acho Que Mostra Imenso Como É Que A Nossa Ideia E A Potencialidade Da Tipografia E Segunda Pergunta É Morian De Uma Foundry Que Se Chama TDF Type Designers Foundry E Pronto É Isso Obrigado Obrigado Cod Comunicar Design Exadical Todas Da Rainha Desisto Começou Por Barcelona Em 2013 Pelas Mãos De Margarida Borges E Ricardo Martins Como Escapatória A Rotina E Desejo De Experimentar No Campo Da Edição Independente No Regresso A Lisboa 2016 Decidem Começar A Funcionar Também Como Estúdio De Design Gráfico E Oficina De Risografia José Mendes Passa Então A Integrar A Equipa A Desisto Trabalha No Espectro Cultural E Comercial E Desenvolve Projetos No Campo Da Educação Efra Minus No De De